Fala João, beleza? Vamos assistir aqui a filmagem dos fundamentos que a gente fez, tá? Começando aqui pela saída Vamos voltar aqui um pouquinho, então primeiro ponto, a sua saída tem melhorado bastante, né? A gente sabe que é o que mais pode melhorar dos fundamentos, mas vamos ainda acertar mais alguns detalhes Então começando aqui pela posição no bloco, o agarre das mãos e do pé da frente estão legais Posição da cabeça também e posição do pé de trás também Eu queria que você tentasse subir um pouquinho mais o quadril, tá? Tentar subir um pouquinho mais o quadril e acho que vale até a tentativa de colocar a pedaleira um passo pra trás Acho que ainda tem ali como colocar mais um pra trás, pelo que eu tô vendo, né? Então fazer o teste, ver se você se acostuma Mas o mais importante é subir ainda mais o quadril aqui na posição inicial, tá? Aí vamos ver aqui a aplicação de força Empurrando o bloco com os braços, com as mãos, isso é bem importante Direcionando aqui o corpo pra frente, né? E usando a força da pedaleira, mas você pode usar ainda mais esse pé de trás, tá? Empurrar com mais potência Porque essa empurrada do pé de trás é o principal motor pra gente conseguir ter um voo longo, tá? Então usar bem aqui o pé de trás, empurrar forte a pedaleira Aí vamos ver, ó, posição de flecha As pernas aqui bem estendidas Vamos ver a entrada na água Ó, entrou aqui Ainda dá pra subir um pouquinho mais as pernas, tá? Pra tentar entrar num ângulo que você fure a água no mesmo ponto e não espirre demais Não faça aquela espuma muito grande, tá? Então é aí que a gente pode evoluir ainda um pouquinho mais, ó Repara que tá subindo bastante água aqui Então entrar num ângulo que você consiga ter a perna aqui, ó Bem estendida E não deixar ela cair no final Ela continuar vindo Entrar nesse mesmo buraquinho aqui, tá? Então esses pontos pra gente tentar melhorar na saída E sempre tentar ter uma reação rápida Então sua saída melhorou bastante Mas a gente ainda tem que melhorar pra chegar num paulista, num brasileiro E conseguir sair mais perto ou até na frente dos outros meninos, tá bom? Vamos agora pras viradas, começando pelo crawl Ó, aqui você veio nadando Vou voltar aqui, ó Você veio nadando com uma técnica muito boa, né? Pra fazer a aproximação da parede Aí vamos ver aqui o movimento da virada Ó, essa última abraçada No caso aí fica o braço esquerdo Ela pode ser mais forte, tá? Dentro d'água você tem que pegar mais água nessa última abraçada Porque é ela que vai te impulsionar pra parede Então tentar focar bastante nisso Aí força no abdômen, virar bem forte E empurrar o mais potente que você conseguir Tá? Mas não esquece dessa última abraçada Dentro d'água pegar bastante Pra te levar em velocidade pra parede Tá bom? Costas agora Aqui eu achei a virada um pouco lenta, João Mas porque o nado também é muito cuidadoso, né? Sem aceleração Sem muita força Então você vem encurtando um pouquinho Deixa eu voltar um pouco mais Ó, a cabeça muito alta Aí o quadril fundo E aí parece que com medo de virar longe ou perto E aí vai nadando bem cuidadoso pra chegar na parede E aí não tem jeito Acaba virando muito lento, né? Porque o nado rápido é o que faz a gente virar rápido Então aqui seria principalmente acertar essa posição Do nado e a velocidade do nado antes da virada E aqui um ponto importante Que eu vou falar pro Costas Mas valeria até pro Crow também Ó, empurrou a parede Já saiu ondulando Não, pô Tem que aproveitar a impulsão Corpo bem estendido em flecha E aí sim começar a ondular Se você empurra e já vai ondulando Você tá criando mais atrito Mais arrasto com a água Se você fura primeiro Com o corpo bem estendido E aí começa a ondular Você vai aproveitar e vai começar em mais velocidade Tá bom? Esse é um ponto legal também Pra pensar aí nas viradas Feito aí, ó Nadando com uma técnica boa Deu um tirinho legal essa semana Vamos voltar aqui pra ver com calma Aqui o que acabou acontecendo É que você ia virar longe, né? Ó Essa aqui acho que é a penúltima abraçada Aí você ia virar longe E aí você acabou dando mais uma abraçada Meio curtinha Mas aí vamos ver o que aconteceu na virada Trouxe aqui rápido O joelho pra barriga, tá certo Coxa pra frente Só que repara como esse braço aqui Que braço que é? Que braço que é? Que braço direito, né? Que braço direito Ele arrastou pela água Pra depois sair Então qual que é o ideal aqui? Chegou Aí o braço esquerdo Que tá escondido aqui Volta por dentro Você fez certinho Só que esse aqui O braço direito Que é o braço que vai empurrar Mais forte a parede ali no final Ele já volta por fora da água E pertinho da sua cabeça Por que isso? Se a gente volta por dentro Também tá criando resistência com a água E tá diminuindo a velocidade da virada Então não deixar o braço arrastar aqui por dentro Igual você fez Isso valeria pro borboleta também Tá? Então esse ponto principal É na virada simples E agora costas pro peito Pra fechar Aqui você tentou a virada mais moderna Vamos ver ela devagar Essa aqui é legal E continuar praticando Chegou com o braço contrário A virada tá correta Só que você vê que Você acabou arrastando A perna quase toda Por dentro d'água E aí também deixou A virada lenta Por causa disso Então é manter esse movimento Só que a perna O ideal é que ela venha Por fora d'água Pra ter velocidade Porque se vem por dentro Arrastando a água Ela vai se tornar Uma virada lenta Tá bom? Então é isso aí João Foram Esses os fundamentos Que a gente filmou Tá? Continuar praticando Acertando os detalhes E lembrar de também Ver aquele vídeo De exemplo lá Se ficar com alguma dúvida E também perguntando Pra gente Fechado? Um abraço aí E ótimos treinos Tchau 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 Tchau